Oi gente, tudo bom? Sou o Lucas Pinsdorf, da área de Economia do Mercado Bitcoin. Estou aqui com o Marco Antônio Giovanni, trabalha com a gente. E estamos aqui hoje para responder as perguntas mais comuns sobre Bitcoin e criptomoedas. Essas são as perguntas que a gente mais recebe por aqui. Lucas, o que é o Bitcoin? O Bitcoin nasceu para ser o dinheiro digital. Muitas pessoas chamam de criptomoeda, algumas pessoas chamam de ouro digital. Mas o objetivo principal dele, pelo qual ele foi criado lá atrás, é para você conseguir fazer uma transação sem depender de uma pessoa central. O real, por exemplo, ele é administrado pelo governo brasileiro e pelo Banco Central. No Bitcoin, não existe isso. No Bitcoin, é a rede que administra todo o sistema monetário. Então, você não depende de uma instituição central, que nem ele falou. Uma pergunta que a gente recebe muito é eu não tenho 30 mil reais para investir em criptomoedas. O que eu faço? Como eu compro? Como eu finalmente consigo o meu Bitcoin? Então, você não precisa de 30 mil reais para investir no seu Bitcoin. Essa é uma quantidade que assusta um pouco quando a gente entra no site das corretoras, no site do mercado do Bitcoin e vê lá, um Bitcoin é 30 mil reais. Mas o Bitcoin pode ser dividido em frações bem pequenas. Então, você pode comprar 0,01 Bitcoin por menos de 300 reais, por exemplo. A menor fração do Bitcoin é um satoshi, que é tão pequena que ele vale menos do que um centavo de real. Então, se você quiser começar investindo 20 reais, é possível comprar 20 reais em Bitcoin. Então, se não são os bancos e nenhuma entidade central que valida as transações, quem é que faz isso? Você tem uma figura que se chama minerador. É basicamente uma pessoa que vai validar essa transação que você está fazendo e nesse processo, como recompensa pelo trabalho que ele está fazendo, ele vai receber novos Bitcoins. Então, você vai soltar Bitcoins no sistema. É assim que você tem um processo de geração de novos Bitcoins. Por isso, os mineradores, como eles estão gastando energia para resolver esse problema com os computadores dele funcionando, eles têm incentivo para validar as transações corretas e ignorar as transações incorretas. Então, você pode até tentar gastar mais Bitcoins do que você tem, mas você não vai conseguir, porque isso nunca vai ser validado pelos mineradores. E os mineradores são uma figura super técnica. Eles realmente têm um computador, eles têm uma programação muito sofisticada, para conseguir fazer isso de uma forma lucrativa. Senão, você vai acabar minerando, minerando, minerando e nunca recebendo o seu dinheiro de volta. A recompensa hoje está em 12 Bitcoins e meio, o que dá um pouco mais de 300 mil reais. Ou seja, é um ótimo negócio. Mas, se você está pensando em ligar o seu computador para minerar, nem tenta, porque já tem grandes corporações que juntam grandes centros de computador para conseguir um grande poder de processamento. Então, o computador pessoal de ninguém mais consegue competir com isso. É, mas isso é bom lembrar, porque o pessoal lá no comecinho do Bitcoin conseguia minerar com um laptop. Então, se abrir aqui, você começava a minerar como se fosse uma coisa simples, relativamente. Mas pode estar um pouco confuso. A gente acabou de falar que não tem um intermediário no meio, não tem um banco no meio fazendo essa transação, e agora a gente fala de um minerador que está validando a sua transação? Não, calma. A mineração que a gente está falando é, de uma certa forma, um intermediário, fazendo todo esse sistema funcionar, mas a grande diferença é que ele é descentralizado. Então, você tem milhares de mineradores fazendo tudo isso, cada um de acordo com a sua lógica e tentando seguir as regras do sistema para receber os Bitcoins de recompensa. Então, todo esse poder não está na mão de uma única pessoa. E é essa descentralização que possibilita uma das maiores features de segurança do Bitcoin. E se um deles tentar falsificar alguma transação e, por exemplo, aprovar uma transação falsa, os outros não vão aceitar e ele vai ficar sem a recompensa dele. Ele vai ter gasto de poder computacional e não vai receber os Bitcoins de troca. Assim como no mercado financeiro tradicional, você tem diversas empresas com diversas propostas diferentes, aqui no mundo das criptomonedas a gente também tem isso. Você tem o Bitcoin com uma proposta, o Bitcoin Cash com outro, o Litecoin com outra. Algumas regrinhas básicas do Bitcoin é que ele vai ter 21 milhões de unidades no máximo. O último Bitcoin, existem previsões de que ele vai ser minerado em 2140. e os blocos dele, aquilo que a gente acabou de falar dos mineradores, eles são minerados a cada 10 minutos. O que significa isso? A cada 10 minutos, alguém vai ter acertado aquela equação que o Marco falou, que é uma equação difícil, mas é fácil de entender. Pensa num quebra-cabeça, basicamente. O minerador, a pessoa que está colocando as transações ali, tentando validar o que foi pago e se foi assinado por uma pessoa que poderia gastar aqueles fundos, ele está montando um quebra-cabeça. É um negócio difícil para ele, você acertar cada uma das pecinhas onde elas deveriam estar. Só que para as outras pessoas olharem aquilo, falarem que o quebra-cabeça está certo, é muito mais simples. Você olha o quebra-cabeça e sabe se está errado ou se está certo. E por isso que você permite esse poder computacional do minerador validando, e depois todo o resto da rede, eles conseguem só olhar o trabalho que o minerador fez e falar, beleza, vai para frente. A Litecoin, ela se propõe a ser a prata digital, ao contrário do Bitcoin, que quer ser o ouro. Então ela é mais comum e ela é mais rápida de ser criada. Então a Litecoin, ela é uma variação do Bitcoin. Ela usa o mesmo código base, mas ela mudou um pouquinho as regras. Então os blocos são criados a cada dois minutos e meio, um quarto do tempo do Bitcoin, e vão ter 84 milhões de Litecoins no final da sua criação, que é quatro vezes mais do que o Bitcoin. Lucas, essa é uma pergunta minha para você. Você comprou o Bitcoin em dezembro? Espera, calma, fala de novo aí. Lucas, essa é uma pergunta minha para você. Você comprou o Bitcoin em dezembro? Próximo. Quem que é o dono do Bitcoin? Existe um dono? Existe um CEO, alguma coisa assim? Não, não tem. O Bitcoin, ele não tem donos, ele não tem proprietários. Então a proposta dele é realmente ser descentralizado. Todo mundo pode contribuir. Teve uma pessoa, que é o Satoshi Nakamoto, que a gente vai falar melhor na próxima pergunta, ele colocou o primeiro código online. Mas a partir daí, várias pessoas já entraram nesse código e todo mundo pode fazer propostas de modificação, que são aceitas pela rede ou não. Então se você acessar o GitHub, que é a plataforma que esse código está, você vai ver que mais de 600 pessoas já contribuíram com o projeto e fizeram 18 mil alterações desde 2009. Mas quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. Esse é um dos maiores mistérios do mundo Bitcoin e várias pessoas já tentaram responder essa pergunta. Sem muito sucesso. Há algum tempo, na Califórnia, eles acharam uma pessoa chamada Dorian Nakamoto, que acharam que era ele, uma jornalista achou que era ele, mas o próprio Satoshi desmentiu isso num fórum na internet. Mas não sei não, Marco. Às vezes eu sinto que ele está mais próximo do que a gente espera, sabe? Será? Eu acho. Hoje a gente geralmente vê o Bitcoin a um preço exorbitante, todo mundo falando dele, saindo em todas as mídias possíveis. Mas eu queria te perguntar, Marco, o Bitcoin foi um sucesso desde o começo? Mas nem de perto. Ele foi criado em 2009, que nem a gente falou, só que nos primeiros anos não aconteceu quase nada com ele. Então a primeira transação relevante que você teve com o Bitcoin foi quando um americano trocou 10 mil bitcoins por duas pizzas, uma outra pessoa que ele achou na internet que topou fazer a transação. Hoje essas duas pizzas valeriam 300 milhões de reais. São as pizzas mais caras da história, e até a gente comemora o Bitcoin Pizza Day por causa disso. Outra dúvida que a gente recebe bastante, claro, é como comprar Bitcoin? O Bitcoin pode ser comprado diretamente com a pessoa, ou ele pode ser comprado em alguma corretora, como o mercado Bitcoin. Se você compra diretamente com uma pessoa, geralmente você está exposta ao risco da pessoa não te mandar a criptomoeda, porque geralmente ela é feita fora de uma plataforma e muito em um acordo verbal, às vezes até no Facebook. Então você fala, ah, eu quero comprar 10 bitcoins. Você tem que mandar o comprovante do seu depósito bancário para essa pessoa, e depois ela te manda as criptomoedas, ou o Bitcoin. E esse é um dos grandes problemas de você comprar diretamente com uma pessoa. Você precisa confiar que ela vai cumprir a obrigação dela. E é justamente uma das propostas pelas quais uma corretora existe. Aqui você tem todo o mercado centralizado em uma forma só. Você não precisa sair na rua falando, ah, eu vendo 10 bitcoins a 10 mil reais. Você não precisa achar uma pessoa que quer comprar exatamente o que você quer vender, e é o preço que você quer. Nós fizemos todo esse trabalho de centralizar essas informações no mercado. Então você chega aqui, deposita o seu dinheiro e já compra automaticamente, sem estar exposto ao risco da pessoa não entregar o que ela te devia. O que você acha, Marco? E eu não faço a menor ideia. Eu tentei buscar alguma coisa aqui, mas não falou. Não tem como fazer previsão para o final de ano, não tem como fazer previsão para a semana que vem, não tem como fazer previsão para o Bitcoin. Então, é importante dizer isso e qualquer um que diga que saiba quanto o Bitcoin vai estar no final do ano, está mentindo. Não é para acreditar nessas pessoas. Sim, aquelas previsões dos 50 mil dólares no final de ano. É uma coisa que você pode acreditar, mas geralmente a gente fica com o pé um pouco atrás. Como você chegou naquilo? Geralmente tem algum método meio louco de falar, ah, não, eu olhei o gráfico, faz esse sinal, faz esse indicador, e pode bater isso daqui? Pode. Realmente é uma possibilidade. Mas não é algo que você deve se pautar realmente muito fielmente àquilo que o cara falou. Mas uma coisa que eu, pessoalmente, acredito bastante é o futuro da tecnologia. Então, é um risco assimétrico que você tem. Você sabe o que você pode perder investindo em criptomoeda hoje, mas você se expõe a alguma coisa positiva que você não conhece. E essa coisa positiva, na minha opinião, é maior do que o que você pode perder. É, lembrando que, como qualquer tecnologia nova, tem muita gente que é contra, né? Tem também muita gente que prevê o fracasso deles. Então, por exemplo, o Bill Gates é famoso por ter falado nos anos 90 que a internet não ia dar em nada. Mas isso acontece com as criptomoedas hoje também. Eles estão certos? Eles estão errados? Não sei. A gente acredita, claro, que eles estão errados, e que as criptomoedas vão ajudar muito a tecnologia bancária, a tecnologia financeira em todo o mundo. As pessoas não estão fazendo esse monte de parceria à toa. Existe algum fundamento mais sólido por trás. E se você ainda não consegue ver, eu recomendo que você entre no Bitcoin Brasil, nosso brilhante redator aqui, usa bastante os artigos dele para explicar o potencial futuro dele. E é só uma questão de pesquisar, na minha opinião, e entender o futuro que ela pode trazer. Vou te contar duas coisas que você talvez não saiba. A primeira, que o mercado do Bitcoin vai começar a colocar um monte de conteúdo animal no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E a segunda, talvez mais importante, o mercado do Bitcoin está com taxa zero de depósito. Aproveita! E aí